Pra você que é aluno da minha esposa, Karen Rodrigues, gente, não perca essa oportunidade. Olha o casadinho aí. Você compra a mesa terapêutica multidimensional de Melquisedeque, mais a mesa escudo de proteção que faz o diagnóstico. Imagina você, com tudo isso, você fazendo o diagnóstico com a mesa escudo de proteção. E depois, você trabalhando com a mesa de Melquisedeque, fechamento do corpo, fechamento de esportais, e também você já incluindo as suas terapias com essas ferramentas, porque você pode colocar qualquer uma dessas ferramentas junto. E outra coisa, tem o barário terapêutico, que é muito importante, gente, você comprar na lojinha o barário terapêutico, tá bom? Você que já comprou esse casadinho ou comprou separado a mesa cósmica cigana, desculpa, a mesa escudo de proteção, a mesa de Melquisedeque, ou, vamos dizer que você tem a mesa cósmica cigana também, você pode estar trabalhando com o barário terapêutico, tá bom? E aproveita que são poucas vagas da mesa escudo de proteção e a mesa de Melquisedeque casadinha as duas por R$ 547,00. E peça já na lojinha o seu barário terapêutico multidimensional, barário terapêutico, tá? Totalmente meu, de Wagner Dorin. Meu tarô terapêutico, tá bom?